E aí, ó, é coisa incrível, nunca vi na minha vida um trem desse, cara Uma jiboia, ó, uma jiboia, Rogerinho, olha aí, Rogerinho Uma jiboia, uma jiboia subiu na carreta, velho, olha só Eu dirigindo, ó, o painel, ó Olha, Rogerinho, nunca vi isso na minha vida, ué E grossa o bicho, hein, ó, não consegue cair, Rogerinho Tá colado aqui no parabriso, olha Olha aí